Amanda, essa loja eu comprei para a Barbie Letícia, ela gosta tanto de slime, já comprei a loja toda pronta, já comprei o material, já comprei a decoração, já comprei os produtos, você acha que ela vai gostar? Sim, ela vai amar quem? Ai, que bom, eu sei que você é a melhor amiga dela, sabia que se eu trouxesse você aqui, você ia aprovar E aí, vamos chamar a Barbie Letícia? Sim! Pode entrar! Ai, quem? O que você está inventando, hein? A Amanda está aqui também? Por que eu não posso ver aqui? Deixa eu ver aqui, calma Barbie Letícia, é surpresa Amanda, você está aí, Amanda? Estou sim! Ai, o que vocês estão aprontando, hein? Eu não sei! É uma grande surpresa, você vai ficar muito feliz Vou contar de um até três, você olha para trás, tá bom? Tá bom! O que eu estou ansiosa? Um, dois, um, três, surpresa! Meu Deus, o que é tudo isso? O que? Eu comprei para você, Barbie Letícia Para mim, não acredito! Você gosta tudo disso? Ai, porque eu comprei uma loja todinha para você Meu Deus, ai, que obrigada! Ai, eu estou muito feliz! Amanda, que bom você estar aqui, amiga! Amanda que me ajudou a escolher do jeito que você gosta, né? Ai, que legal! Eu estou tão feliz! A gente não decorou, não arrumou nada para você fazer do seu jeitinho, tá bom? Ai, obrigada, filha! Muito obrigada, amiga! De nada! Vamos decorar? Bora! Você merece, Barbie Letícia, porque você é minha melhor amiga! Ai, que boa, amiga! Obrigada, obrigada! Estou tão feliz! Se você tiver feito essa surpresa para mim! Agora vamos arrumar! Vamos arrumar a loja! Que? Eu quero essa imagem ali, certo? Na parede! Tá bom, Barbie Letícia! Ai, que é pesado! Ai, que é pesado! Deixa, Amanda, aqui ou vai? Pode deixar! Aqui, Barbie! Tá bom aqui para você? Tá ótimo! Nossa, vai ficar linda a minha loja de slime! Que bom que você gostou, Barbie! Ai, eu estou tão feliz! Vamos continuar! Vamos tirar essas coisas daqui! Vai, Amanda! Tira daí! Esse aqui vai ficar aqui! Aqui em cima! Deixa eu ver agora as tintas, as colas, vamos ver onde for colocar! Nossa, quanta coisa linda! Meu Deus, eu estou apaixonada! Ai, a minha loja vai ficar linda! Ai, a minha loja vai ficar muito linda, Amanda! Vai ficar maravilhosa! Vamos, Amanda! Essa parte da decoração demora mesmo! Pronto! Tudo pronto! A minha loja está toda montada! E aí, o que você achou, Amanda? Você gostou? Aham! Está perfeita a sua loja, minha amiga! Ai, que bom que você gostou, Amanda! Agora a gente tem que convidar a inauguração de nossas amigas! Você acha que elas vão gostar da nossa loja de slime? Sim! Nossa, Amanda, como você está linda, amiga! Obrigada! Nossa, você mudou completamente o visual! Você pintou os cabelos! Você está linda! Você está linda também! Maravilhosa com esse vestido brilhante aí! Ai, obrigada! Nossa, vai ser um sucesso a inauguração da nossa loja! Aham! Ai, estou ansiosa! Eu também! Vitória, que bom que você veio! Que bom, amiga! Que você veio! Sim, barulhante! Você está maravilhosa! Ai, obrigada! Espero que goste da nossa loja! A minha salada é bonita! Nossa, que bom que você gostou! Pode sentar, amiga! Fica à vontade! Fica à vontade, tá certo? Amiga linda! Lívia, que bom que você veio! É uma meta loja do chique-chique! Ai, que bom, Lívia! Que gostou, hein? Fica à vontade! Lívia, que bom que você veio, amiga! Essa loja está linda, linda e maravilhosa! Ai, que bom que gostou, hein? Fica à vontade! Ai, que bom que veio todos! Estou tão feliz! Estou tão realizada com a minha loja de slime! Ai, meninas! Que bom que vieram todos! Estou tão feliz! Estou tão realizada com a minha loja de slime! Você merece, Barbie Letícia! É porque eu sou a sua melhor amiga! Obrigada, Olivia! Ai, eu estou com ciúme que esse negócio de melhor amiga sou eu! Calma, Amanda! Sou amiga de todas! Mas você sabe que você mora no meu coração! Que bom que vieram todas! Agora, fique à vontade com a loja! Se divirtam! Ai, Barbie Letícia! Muito obrigada pelo convite! A sua loja é maravilhosa! Tudo graças ao Tim, gente! Ele é um nome maravilhoso! Maravilhoso! Meninas, eu estou pensando no próximo encontro da gente fazer slime! O que vocês acham? Maravilhoso! Eu ia amar! Ai, Barbie Letícia! Isso é uma ótima ideia! Uma ótima ideia! Vai ser muito divertido! Ai, eu venho! Eu também venho! Pronto, meninas! Está combinado! Na próxima semana, eu vou fazer um encontro para a gente fazer slime! Aperta os arquivos de slime! Ai, você foi demais! O que você acha? Ai, você vai? Tchau.